Vamos lá galera do canal MegaMente para o último resumo, aqui eu finalizo essa parte dos resumos referentes ao MatchDoc, porque logo após esse contexto a gente vai ter alguns vídeos aí que está lá, revisão MatchDoc Carvalho, esse material revisão MatchDoc Carvalho que já está, alguns vídeos lá no canal, ele vai ficar somente até o dia da prova, por que? Por que? Porque ele não segue o formato hora apresentado e obviamente está mostrando o próprio manual, então para evitar problemas futuros ele vai ficar até o dia da prova, depois ele vai ficar indisponível, então sugiro que você baixe, compite, imprima para ter esse material guardado para caso seja necessário em estudos futuros, tá? Então vamos lá, como prometido, resumo 6 começa com o fecho de cortesia, quais são os fechos de cortesia? Bom, ou você ao final do texto você bota respeitosamente antes da assinatura ou você bota atenciosamente, o respeitosamente ele vai ser destinado O respeitosamente vai ser destinado as autoridades de grau hierárquico superior e também é o presidente da república, afinal de contas ele, a sua bibliografia fala que é o presidente da república no MatchDoc, mas nem precisaria, né? Você não vai falar atenciosamente para o presidente, vai usar o termo fecho de cortesia respeitosamente, visto que ele é o chefe supremo das forças armadas Então vamos lá, aí o atenciosamente vai ser para autoridades de mesmo grau hierárquico ou de grau hierárquico inferior Aí agora nós vamos falar sobre assinatura Assinatura, a gente sabe que a gente tem assinatura em caráter de interinamente Tem o por delegação, que é o por ordem E também tem no impedimento Então a gente tem três No impedimento O interino E o por ordem Que é o por delegação O interino Interino, o camarada está podendo assinar Vem o interino Não tem nada demais a acrescentar em relação ao interino Só que vai, por exemplo Vai assinar um documento E embaixo daquela descrição da assinatura Vai ter o nome interino Só isso que muda Agora, por delegação já tem bastante coisa Se você vai assinar por delegação Vai estar escrito lá no documento Mas aí o documento tem que ser interno Vai estar escrito por ordem Se tiver escrito por ordem Já sabe que esse camarada está assinando por delegação Porém, só que é o seguinte Esse por ordem é no âmbito interno Porque se o documento for externo Ele não utiliza esse texto por ordem Ele vai retirar esse texto por ordem E vai utilizar O termo incubilme Aí tem algumas coisas específicas sobre incubilme Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente Ainda voltando aqui Sobre o karatê por ordem Por ordem A linguagem ser utilizada no texto É a linguagem compatível De quem está assinando Em relação à autoridade recebedora Ou seja, se ele for mais moderno Adivinha qual vai ser o feixe de cortesia Vai ser o respeitosamente Se ele for mais antigo Aí não Ele pode botar o atenciosamente É... No... Ah, está aqui Esse externo aqui No DA externo Não pode o termo por ordem Vou até apagar aqui Porque não tem necessidade Agora No âmbito interno Que melhorou aqui É mais um pouquinho do mesmo No âmbito interno Eu vou poder utilizar o por ordem No âmbito externo Eu vou tirar esse por ordem E escrever incubilme Lá no iniciozinho do texto mesmo Tá? Agora Se esse camarada Que eu estou assinando o por ordem Para quem eu estou enviando documento For mais antigo E eu estava utilizando o incubilme Então eu vou retirar o incubilme E vou utilizar o... Ó, retiro o incubilme E utiliza na ausência Por quê? Porque ele é mais antigo Aí Documentos que eu não posso assinar por ordem Bom Aqueles relativos à aplicação de pena Aqueles que vão resultar na apreciação De... De uma autoridade Com um grau de hierarquia mais elevado Do que quem assina Aqueles assuntos cujo Entre no discurso de uma decisão De assuntos que venham Firmar rotina Eu não posso também mandar Um documento assinado por ordem Com termos imperativos Para um mais antigo Isso aí já é o destinatário mais antigo Isso também não tem... É... Já no sangue já E também Eu não posso enviar Por delegação de competência Para o Charlie Mike Sema Aí Almeida de esquadra Isso aqui É o que eu apostaria Para cair na sua prova Para quem eu não posso enviar Um documento É... Que seja assinado Por delegação de competência Por ordem Ao Charlie Mike Sema E qualquer almeida de esquadra Mas tem exceção Que é Os documentos de rotina Se for rotina pode Agora no impedimento Bom No impedimento Eu vou assinar Com aquele velho jargão No ímpeto Que todo mundo conhece Ou escrever lá Antes da assinatura No impedimento de Agora Se for No âmbito Externo Aí eu vou utilizar O incubilme Lembra? Olha só aqui O por ordem No âmbito externo É incubilme E também No impedimento Externo É incubilme Adivinha se esse incubilme O cara for mais antigo Que você O destinatário Você vai tirar esse incubilme E vai Assinar Na ausência de Lá no iniciozinho A ausência de Igualzinho Como estava aqui Tira o incubilme E escreve Na ausência de Esse aqui Por delegação de competência Muito similar Ao impedimento Mas uma coisa Específica do impedimento É que Se a autoridade Está assinando Um impedimento Então Tem que ter a noção Que existe uma ordem interna Ou uma portaria Do 01 Dessa OM Dizendo quais os documentos Não podem ser Assinados No impedimento O restante vai poder Mas esses documentos Que estão nessa portaria Ou na ordem interna Não poderão Agora Vamos falar um pouquinho Sobre cópias e distribuições Para Fechar o balão Cópia ou distribuição Fica lá no rodapézinho Do seu documento Aqui O seu documento Assinatura E aqui Cópia ou distribuição Para quem vai receber a cópia Ou para quem vai receber Os originários Bom Se for cópia No caso das cópias O destinatário Já vai ser definido Lá no cabeçalho Do Ao Via Do ao via Esse via É o que vai receber As cópias Via não Correção É o destinatário Do ao Não tem via não Dependendo do documento Não vai ter via Está definido Lá No No cabeçalho Como destinatário Ele vai receber cópias Para quem O documento Se destina E a distribuição Não É A distribuição Ela vai Vai existir Naqueles documentos Que não são Explícitos No cabeçalho Quem vai receber Esses documentos Então Qual seria Esse documento Circular Pode ser visto Instrução Normativa Importaria Esses documentos Aqui Eles utilizam Distribuição E lá na distribuição Quem tiver recebendo Um documento De distribuição Saiba que Esse documento Está sendo distribuído Que na marca É uma cópia Ele é considerado Como original E assim A gente termina O resumo Referente ao MetDoc A partir de agora O que vai ser Publicado São Revisões Do Carvalho Carvalho É escrivão Escrevente De marinha Ele conhece Bem o assunto E vai trazer Um conteúdo Bem chuto Para a gente Forte abraço Fechando Com a parte De Nodan E até o dia Da prova Amém Amém